Amigo colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. O que eu vou dizer aqui não vai agradar muitos colorados, não. O único objetivo do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, o único objetivo do ano, porque é a única competição que o Inter disputa, é não cair para a Série B. Apenas isso. Mas aí você pode me perguntar, o Inter não é um time ruim? O Inter não tem time para cair para a Série B? É claro que não tem. O problema é que o Alessandro Barcelos demorou muito tempo para trazer jogadores de qualidade e também mandar o Mano Menezes embora, um técnico que não conseguiu ganhar um gauchão, um técnico já cansado, um técnico manjado, estava fora do mercado há muito tempo. E, cara, quando o Corinthians fez aquela proposta para ele no início do ano, aí mesmo que o Mano Menezes largou o Inter de mão. Então, teve Grenal aí que, no meio da partida, o Mano ia para o vestiário, jogos de Libertadores, o Mano ia para o vestiário. Então, ele já tinha largado o Inter de mão, pediu, até mesmo pediu para o Alessandro Barcelos o demití-lo e o Alessandro Barcelos já devia ter nem esperado o Mano Menezes pedir. Ele já deveria ter, naquele jogo contra o Caxias, na semifinal, onde nós caímos fora, uma vergonha, ali já era caso de demissão do Mano Menezes. Mas, demorou muito tempo, agora nós estamos correndo atrás da máquina. O Inter é um bom time, temos uma boa base de time. Eu confesso que não queria a volta do Kudê, porque eu não sei o que aconteceu, virou a cabeça. A verdade é que ele queria, talvez, ir para a Europa de qualquer forma, mas está fazendo um bom trabalho. E com jogadores de qualidade nós vemos um Inter que joga mais ajustado, que os caras se procuram mais, um time conciso dentro de campo. É um bom trabalho, deve permanecer, independente se ganhar o Alessandro Barcelos, que eu não acredito que irá ganhar, ou o Melo, eu acho que fica o Kudê, e é muito coerente ele ficar, né? Porque começar um trabalho tudo, tudo, início de ano, início de temporada, até encaixar um time, achar um time, às vezes não acho. Bom, então este é o objetivo do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Se acontecer de ganhar um, dois, três, engatar quatro jogos, aí fica viável a vaga para a Libertadores. Mas aqui eu estou sendo honesto com você, meu amigo colorado, é só pegar a tabela, porque se o Vasco ganha hoje, vou bater na madeira, não vai ganhar, nós temos que pelo menos buscar um empate lá no Rio de Janeiro. Se o Vasco ganha, fica a dois pontos do Inter, daí o Inter fica a dois pontos do Vasco e a cinco do Santos. Tá, foi legal o 7x1, lembrou o Brasil e a Alemanha, teve brincadeira, foi legal, é bom para dar uma moral, mas valeu três pontos. Se o Inter fizesse 20 gols no Santos, é claro que não faria, mas se fizesse 20 gols no Santos, iriam valer três pontos também. A nossa realidade é manter os pezinhos no chão e sair da zona, da zona não, mas da parte de baixo da tabela, para começar um trabalho ano que vem. Ganhando Copa do Brasil, ganhando gauchão, temos que voltar a ganhar gauchão. Eu sei que é duro falar isso, que tem torcedores sonhando com vaga para a Libertadores, eu não acredito. Eu ficarei muito satisfeito, e é muito pequeno isso, mas é a realidade, eu ficarei muito satisfeito se o Inter escapar do rebaixamento, se o Inter ficar ali numa zona de meio de tabela, confortável e tal, disputando uma Sul-Americana, seja lá o que for. Agora, o que nós não podemos é acreditar que o Inter vai embalar depois do 7x1 e conseguir vaga para a Libertadores. Como falei, demorou muito tempo para o Alessandro Barcelos trazer jogadores de qualidade, trazer um técnico que queria trabalhar, porque, na minha opinião, o Menezes já tinha, ó, dane-se, né? 500 mil caindo na conta todo mês, já voltou para o mercado de trabalho, estava esquecido. Então, ele conseguiu aparecer de novo, reaparecer para o mercado do futebol e largou o Inter de mão. E muitos jogadores no passado, que não estavam nem aí para o Inter, o Alessandro Barcelos ia lá e renovava contrato, você sabe qual jogador que é, tem dois que estão no galo, isso não pode acontecer, jogadores para recuperar, jogadores que ficaram aqui no Internacional usando o Inter como um spa e saiu depois o caso do Mikael, que saiu com um bolso cheio de dinheiro, com milhões na conta, sem entrar em campo, entrou aí, jogou 10 minutos, esse tipo de coisa, é por causa desse tipo de coisa que nós estamos na parte de baixo da tabela, porque houve uma demora muito grande da direção do Internacional para fazer mudanças e para ver que precisa de qualidade. Se você gostou do vídeo, concorda, discorda, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e um forte abraço. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.